Olá, boa noite! Eu sou o Pastor Cristóvão Pereira, estou aqui para gravar o nosso canal no YouTube. Gostaria que você curtisse e compartilhasse conosco. Nessa noite eu gostaria de falar de um assunto especial. Nesses últimos dias nós temos falado muito sobre um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que tem tudo para você. Um Deus abundante, um Deus que faz a diferença. Mas que, na verdade, nos últimos dias temos visto muito as pessoas buscando os benefícios desse Deus e deixando de lado o próprio Deus. Nós não podemos aceitar isso. Eu como evangelista, como ministro do evangelho, temos trabalhado em nossas igrejas, em nossa igreja, onde eu passo ministrando, falando desse Deus Todo-Poderoso que traz para você. Uma vida abundante, uma vida que pode trazer a você um benefício, sim, aqui na Terra, mas principalmente um benefício dos céus. Vários benefícios dos céus. E esse Deus abundante tem para você realmente abundante aqui na Terra. Mas para que isso aconteça na sua vida, você precisa se alinhar a algumas coisas. Principalmente se alinhando a Ele. Aqui no livro de São João, no apóstolo São João, o capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus completa dizendo que Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Gostamos, usamos muito a primeira parte desse versículo, quando diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas isso é o papel do inimigo. A palavra do Senhor fala que o mundo jaz no mar livre. Mas nós precisamos usar e usufruir a segunda parte desse versículo, de uma forma a qual nós nos alinhando com Deus, nos alinhando com as coisas de Deus, nos alinhando com a palavra de Deus, nos alinhando com a obra, com a igreja, não deixando de congregar, vivendo os princípios verdadeiros do Evangelho, nós teremos sim uma vida abundante também aqui na Terra. O Senhor Jesus quando fala, Ele não pode mentir, não tem como Ele mentir. Então há possibilidade, sim, é possível, é sim, nós vivermos uma vida abundante aqui na Terra. E o que eu quero deixar para você nessa noite, aqui no nosso canal, no YouTube, nessa palavra, é que você pode sim ter uma vida abundante aqui na Terra. Que você pode sim ter uma vida tremendamente abençoada aqui na Terra. Porque Deus é um Deus de maravilhas, um Deus que tudo pode, um Deus que se você crer, Ele pode fazer por você. Eu creio no poder da oração, eu creio nesse Deus, no Deus do impossível. O Deus que pode fazer na sua vida, e o Deus que quer fazer na sua vida. E que nesses dias você possa descobrir o propósito do Senhor para você. O propósito desse Deus para você. Andar com Deus, viver com Deus, ter comunhão com esse Deus, e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você aqui na Terra, sim. Mas se preparar, querido, para buscar esse Deus, se envolver com esse Deus, mergulhar nas coisas desse Deus que um dia quer continuar tendo comunhão com você no paraíso, no céu. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame acima do teu próximo, da tua família. Ame a Deus, ame. Que o Senhor tenha o melhor para você. Que o Senhor te abençoe nesses dias, abrindo o teu entendimento, para você buscar a presença desse Deus maravilhoso. É tempo de você vir para o lado de Deus, para as coisas de Deus. É tempo de você desfrutar do propósito de Deus com a sua vida. É tempo de acordar. Vamos nessa. Nunca pare. Não te esporte. Avança em Deus. Fica aí o nosso recado, tá bom? Que o Senhor continue te abençoando tremendamente. Você que já é abençoado, seja mais e mais abençoado a cada dia. Tá bom? Eu sou o pastor Cristóvão Pereira e que o Senhor continue abrindo o teu entendimento, do teu coração, para as coisas dele. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.